Paulão! Como vi a ofensiva da Ucrânia no sul do país? Vejo como, olha, interessantíssima. Não estou procurando ser o mais sensato, racional possível e não empolgar, mas a gente vê o quê? Esse tipo de movimento, acompanhado de início da sensação de dificuldade econômica na Rússia, acompanhado de agora, acabou de sair o fato de que a Rússia, aquele exercício militar que eles estão fazendo com a China, foi com uma quantidade de soldados absurdamente menor, o que mostra, eles tentaram mostrar força, eles acabaram mostrando fraqueza com aquele exercício militar, porque eles não estão podendo desmobilizar força na quantidade que seria o exercício. Comparativamente com outras vezes que eles fizeram, foi muito menor. Então isso daí começa justamente a demonstrar dificuldade de lidar com a situação e justamente um ganho de moral com a Ucrânia. Os Estados Unidos acabaram de aprovar, se não me engano, mais 3 bilhões de auxílio militar enviado para a Ucrânia. A coisa está... Quanto mais forte a Ucrânia estiver, tirando toda a parte de... É um absurdo, invasão de um país com soberania, não faz nenhum sentido, tirando toda essa parte, a parte estratégica militar da coisa e econômica envolvendo isso, quanto mais forte a Ucrânia estiver, mais difícil é da Rússia conseguir a manutenção desse tipo de coisa, podendo passar por uma situação de pensar assim, olha, eu não acho que seria das coisas mais positivas, ela se sentir pressionada demais, mas o Ocidente está tomando cuidado para não armar a Ucrânia num ponto suficiente para que a Rússia seja atacada dentro do território próprio, por exemplo, os mísseis que eles estão enviando para aquele Mars, o T-Mars, alguma coisa assim, aquele... O jipinho que solta foguete. Eles estão mandando munição que não chega, que não conseguiria atingir o território russo para o quê? Para evitar uma escalada da guerra. Você, como corpo diplomático, não quer, como estratégico geopolítico, não quer deixar a Rússia pressionada demais, que ela recorra ao tudo ou nada de uso possível de armamento nuclear, mas você quer que ela passe perrengue suficiente, a estratégia do porco espinho, que ela passe perrengue suficiente para engolir a Ucrânia, que torne aquilo desestimulante, que gere disputa política interna, que gere instabilidade no país, para que, eventualmente, ela veja que é mais interessante desistir do que continuar aquilo. Finge que ganhou. Você consegue inventar qualquer coisa para a população que ela acaba engolindo, que é o que a gente está vendo hoje com relação à guerra da Ucrânia? Em venda que ganhou. Em venda que ganhou, que venceu, que acabou com o que eles chamam de nazismo ucraniano e ponto. Certo? Então, eu vejo como muito positivo e o fato de a gente ter... Essa é a primeira vez que a gente vê, de forma mais consistente, uma contra-ofensiva ucraniana. Então, assim, é uma crescente. A derivada está positiva. Esse é o ponto que eu vejo como relevante. Acho bem interessante e acho que agora é, justamente, tem todo um controle para não passar do limite e aí limite no sentido de não deixar a Rússia numa situação de tanta humilhação ou incômodo que ela recorra ao uso de armamento nuclear e faça, de fato, uma desgraça ali. Mas, tirando isso, a gente tem a chance de, com essa contra-ofensiva, ficar cada vez mais custoso e cada vez mais aproximar a gente de uma possibilidade de um fim da guerra armada e por aí vai. Então, basicamente isso. Obrigado.